Pessoal, hoje eu tô com esse franguinho aqui ó, de galinha balão, um dos que eu vou deixar aqui pra reprodutor E eu tava mexendo neles agora, sopei até um pouco todos, e tava olhando se tinha piolho neles E quando eu olhei se tinha piolho pessoal, que não tinha, eu me deparei com os canhões de pena na cena Bastante, muito mesmo, ele nasceu muito já ó, tá se reformando Rabinho, nem sonho ainda, vai demorar um pouco, isso é uma característica de aves de grande porte E eu me deparei com isso aqui ó, vejam bem, essa ave tem dois meses, mas está reformando o restinho de penas agora E vejam o que foi que eu achei nele, quando eu tava procurando piolho, vejam bem isso aqui Estão vendo, isso aqui é canhão de pena Canhão é o nome que a gente chama por aqui Mas seria penas prematuras, prematuras não, perdão pessoal Penas novinhas, penas nascendo, certo? Pra muita gente, isso aqui é penas chupadeira E eu decidi fazer esse vídeo pra vocês, exatamente por isso Pra desvendar de uma vez por toda, esse negócio de penas chupadeira Porque muita gente me manda, principalmente no WhatsApp, no YouTube Falando sobre isso aqui Rodrigo, fulano me disse que meu pintinho aqui, minha ave tá com pena chupadeira Minha galinha, meu frango E eu tenho que arrancar tudinho, porque isso aqui vai deixar minha ave fraca Isso aqui são penas jovens Essas penas daqui uma semana Tá tudo igual essas aqui ó Tá tudo grande, tá tudo bem feita Acontece que, digamos que isso aqui é penas chupadeira Eu vou, arranco Pra não estragar minha ave, digamos assim Eu vou arrancar isso aqui Só que isso aqui, como é pena novinha Quando eu arrancar Vai nascer novamente outras penas no lugar dela E esse ciclo de penas chupadeira não vai acabar Porque toda pena que nasceu vai ser a pena chupadeira Entenderam? Então pessoal, vamos deixar de acreditar em muitos mitos Muita coisa que a turma fala por aí Que não existe lógica Não existe lógica alguma No rabinho dele aqui ó Só o que tem É canhão de penas Só o que tem É esse canhão Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu tirar aqui Ó Ó, e tem canhão grosso Ó, ó cada canhão grosso aqui ó Não sei se está dando pra ver direito no vídeo Mas todas essas penas Ó aqui ó, cada canhão Isso aqui é aquelas penas grandonas Que o galo geralmente tem Tudo isso aqui eu teria que arrancar Não pessoal, isso é mito Certo? Vídeo simples Curtinho aí Certo? Aproveitando o vídeo e apresentando pra vocês aqui Como eu já falei Um dos futuros reprodutores aqui do mundo Caipira Frango balão Acabou de fazer dois meses Tem vídeo dele aqui no canal Porque tem gente que às vezes fala Rodrigo, esse frango não tem dois meses É grande demais Isso e aquilo Mas tem vídeo dele pessoal Assim que ele nasceu Eu postei vídeo dele Então vocês vão poder Estar vendo e acompanhando O vídeo dele aí no canal Não só dele Dele dos irmãos dele Que tem um irmão dele Que é do mesmo tamanho Tem três pintados pessoal Tem um pintado de topete Então vou fazer assim ó Eu vou separar Todos os que eu vou deixar pra recria Todos eles pessoal São top Só que o que eu vou deixar pra recria É questão de cor Eu gosto muito de aves desse jeito aqui ó Pintadas Então não é que eu vou Deixar alguns pra recria E vou vender os que é ruim Não é É questão de cor Então as cores Que eu não quero pra recria Eu vou disponibilizar pra venda É diferente, certo? O descarte é diferente Do que eu vou fazer aqui Porque tem descarte de tamanho Que eu não precisei fazer Com nenhuma ave Nenhuma ave dessa linhada aqui Eu precisei fazer Seguer um descarte Que seria aves que não alcançaram padrão Isso e aquilo Certo? Eu vou fazer descarte De cor Porque tem muita ave De uma cor só Saiu três machos Pintados Um desses três Um desses três Saiu um de topete E isso aí é uma coisa Que eu vou deixar Um macho de topete aqui Nasceu dois Um preto E um pintado Então eu vou deixar Todos os dois Pra reprodutor Certo? Então eu vou fazer Vou separar todas as aves Que eu vou deixar aqui Pro criatório E vou fazer um vídeo De mostrar pra vocês As características de cada um Certo? Quem gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Se você gostou dessa dica E você aí Que acompanha Essa dica aí Da pena chupadeira Que tem muito vídeo No YouTube Falando de pena chupadeira Faça o seguinte Quando nascer Apenas chupadeira Nas suas aves Você deixa Nasceu Deixou Depois você vê O resultado E me fala Tranquilo? Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser